Xer ma vindo, cuidado Acertou o chão Da frente pra ele Boa 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 Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos para el punto, que voy a poner un punto de recuperación en el medio. Acá enfrente, contacto. Tenemos que romper el tanque I4 ahí. No lo dejamos ver. No lo dejamos ver. ¿Dónde va a explotar mi granada de I4? Ah. No lo dejamos ver. 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 Eu vou me enxergar. Boa! Aí eu me marque. Não sei se eu lhe alcance a traver. Abaixo! Abaixo! Me está disparando. Me está disparando, tiro. Abaixo, abaixo, abaixo. Aí eu te marque. Tem muita gente. Abaixo! 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 Estava com você estava. Recargando ao lado meu estava. Uh, você viu? Outra mais, outra mais. À esquerda. Quanto vens matando até agora? Estava cheio. Estava cheio. Estava cheio. Estava cheio. Jejeje, 17. 17? É... É... Estava... Esqueceu o outro lado. Vamos lá. 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 Vamos lá.